Nascido no morro Nascido no morro de gente sofrida E jogando bola na terra abatida Na mente um sonho, jogar futebol Em total a defesa, convivo e lençol Mas não me esquecendo de ter humildade Porque na verdade sou selva de Deus A capacidade, o talento que eu tenho Foi Deus quem me deu Cultivar o sonho, requer essa que eu fiz E nessa jornada também é preciso Ter disposição, viver com os pés no chão E ter muito juízo Eu sei logo, logo será minha vez E ser mais um craque, um mito talvez Mas com humildade Porque na verdade foi Deus quem me fez Eu mato no peito, coloco no chão E torno o zagueiro, nenhum medo não Profito o goleiro, balanço a rede É tanta emoção Eu mato no peito, coloco no chão E torno o zagueiro, nenhum medo não Eu fito o goleiro, balanço a rede É tanta emoção É bola na rede Eu vivo contente Eu vou pra galera E a gente da gente Eu faço a festa Louvando ao Senhor É bola na rede Eu vivo contente Do morro pro mundo Esse é o futuro Que o vencedor Nascido no morro De gente sofrida E jogando bola na terra batida Na mente um sonho Jogar futebol E dotar a defesa Com o nível lençol Mas não me esquecendo De ter humildade Porque na verdade Sou servo de Deus Na capacidade O talento que eu tenho Foi Deus quem me deu Cultivar o sonho Requer sacrifício E nessa jornada Também é preciso Ter disposição Viver com os pés no chão E ter muito juízo Eu sei logo, logo Será a minha vez Ser mais um craque No mito, talvez Mas com humildade Porque na verdade Foi Deus quem me fez Eu mato no peito Coloco no chão E torno o zagueiro Tenho medo não Eu fito o goleiro Balanço a rede É tanta emoção Eu mato no peito Coloco no chão E torno o zagueiro Tenho medo não Eu fito o goleiro Balanço a rede É tanta emoção É bola na rede Eu vivo contente Eu vou pra galera E a gente da gente Eu faço a festa A roupa do Senhor É bola na rede Eu vivo contente Do morro pro mundo Esse é o futuro Que o vencedor É bola na rede É bola na rede Eu vivo contente Eu vou pra galera Que a gente da gente Eu faço a festa A roupa do Senhor É bola na rede Eu vivo contente Do morro pro mundo Esse é o futuro Que o vencedor 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 É bola na rede